Hoje é dia do goleiro, então nessa data comemorativa vamos falar de um goleiro e de camisas de um goleiro especial, o André Dias, aqui do Juventus. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Manto Juventino. E hoje se comemora o dia do goleiro, dia 26 de abril, é o dia do goleiro, né? Então nós resolvemos aproveitar essa data para falar de algumas camisas que o André Dias usou no Juventus. O André Dias é o jogador que está há mais tempo no clube nesse século, jogador que fez mais jogos com a camisa do Juventus nesse século. Hoje aqui nós vamos falar sobre algumas camisas, algumas não, todas as camisas que o André Dias usou no Juventus. Para essa nossa compilação nós não vamos considerar mudanças de patrocinador, porque são muitos, né? Nós estamos considerando os modelos diferentes e os fornecedores diferentes. A gente começa então em 2014 com essas camisas aqui. O André Dias fez a estreia dele pelos Juventus e os primeiros jogos com uma camisa azul, com dois tons de azul. Essa camisa inclusive a gente já mostrou aqui no canal no segundo vídeo, ou terceiro, não sei, lá no comecinho do canal. Está aqui para vocês verem essa camisa. Não reparem que o vídeo é muito curto, muito rápido. A gente vai mostrar de novo essas camisas com mais tempo, com mais qualidade. A gente estava começando o canal, né? Então aí pega em leve com a gente nesse aspecto aí. A gente estava aprendendo ainda. Depois uma camisa cinza, né? Feita pela Deca. Também teve uma camisa preta. E teve também uma camisa celeste com o número 100 nas costas, né? Essa camisa foi usada em comemoração a 100 vitórias do Juventus em Copas Paulistas. Então foi uma camisa usada em um jogo só. A gente não tem essa camisa no nosso acervo. Se você tiver por aí ela e quiser negociar com a gente, entre em contato, hein? Bom, passamos para 2015. E aí em 2015 o Juventus mudou de fornecedor. Não era mais a Deca, era a Superbola. E a Superbola trouxe duas opções de cor. A laranja e a cinza. As duas tinham uma espécie de degradê com bolinhas, né? Que deixava a camisa então mais escura na parte de baixo. Mas tem uma curiosidade, né? A camisa laranja, ela possuía duas versões. Uma com a gola branca e outra com a gola grenada. Nós já falamos também sobre isso. Tem um vídeo aqui que nós mostramos essa diferença. Que é uma curiosidade muito interessante. Porque a camisa com a gola branca foi usada em alguns jogos. Mas a camisa com a gola grenada é a mais conhecida. E também a que está no catálogo. É a camisa que foi para as lojas para ser vendida também. A camisa com a gola branca ficou mais como uma curiosidade. Talvez um erro do fornecedor, né? Nunca vamos saber o motivo dessa variação. Bom, em 2016 o Juventus continuou com a Superbola no primeiro semestre. A Superbola tinha oferecido três opções. Uma opção dourada, uma opção preta e uma opção azul. A opção dourada não chegou a ser utilizada. E no segundo semestre o Juventus foi atendido pela boa e velha Deca. Nós tivemos uma camisa preta com uma faixa vertical azul. Nós tivemos uma camisa dourada. Inclusive essa camisa dourada tinha o mesmo desenho da camisa de 2011 da Deca. A Deca reciclando seus templates, seus modelos. Essa camisa também num tom meio roxo, meio azul. Tivemos uma camisa preta com três listras vermelhas, né? Uma camisa meio adidas aí. E tivemos uma camisa inteirinha azul celeste também. Então a Deca veio com muitas opções diferentes e variadas aí. Em 2017 a Superbola voltou. Mas o André Dias foi para o banco de reservas. E o Juventus trouxe o goleiro Deola. Junto com o Deola veio o autógrafo do Deola na camisa. Nós também já falamos sobre isso aqui. O Deola acabou perdendo a posição para o André durante a Série A2. E as camisas utilizadas pelo André com o autógrafo do Deola mesmo. Fazer o quê, né? Se não tem outra. Eram uma camisa laranja, do jeito que ele gosta. E a camisa preta. Que era muito bonita, inclusive. Bom, em 2018 a Nakal forneceu os uniformes. Mas a Nakal lançou e vendeu duas camisas muito legais. Uma camisa amarela e uma camisa azul. A camisa que tinha o desenho da Basílica de Superga e da Torre da Mola e Antonelliana. Que são cartões postais da cidade de Turim. Você também pode ver. Nós já mostramos essa camisa. Veja aqui no card também. E curiosamente o Juventus também utilizou uma terceira camisa nesse ano. Que foi uma opção que surgiu por uma necessidade. O Juventus jogou contra a Ferroviária em Araraquara. da Fonte Luminosa. E nessa ocasião a equipe de arbitragem usou o uniforme amarelo. E o goleiro da Ferroviária usou uma camisa azul. Então a Nakal forneceu uma camisa cinza. Aliás, um conjunto inteiro cinza. Mas esse uniforme foi bem obscuro mesmo. Quase passou despercebido. Mas a gente não perde nada. Bom, e aí o Juventus seguiu. E o André Dias acabou dando uma saída do clube. Ele foi para o São Bernardo. E aí o André Dias voltou. Ele não utilizou camisas feitas pela Aluri. Aliás, ele utilizou sim, mas no banco de reservas. O André Dias voltou a ser titular do Juventus no jogo contra o Nacional. O Rafael Viana, que foi o titular do Juventus na campanha, foi poupado nesse jogo. O André Dias jogou. Mas nesse jogo ele usou um uniforme novo. Um uniforme feito pela Superbola. E que foi utilizado em 2019 e 2020 também. Uma camisa amarela. E em 2020, o André Dias voltou a ser titular do Juventus. Além da camisa amarela, ele utilizou uma camisa cinza e uma camisa preta. Inclusive a camisa cinza tinha uma coisa curiosa. Ela não tinha o símbolo da Superbola do lado. Provavelmente foi um erro de fabricação. Passou despercebido. Ninguém se importou com isso muito aí. E ficou por isso mesmo. Bom, chegamos agora em 2021. E você vê nas fotos aí que a Superbola lançou uniformes muito parecidos com os 2020 para os goleiros. São bem bonitos. São bem legais. As cores são as mesmas. A cinza e a preta. Em 2022, o Juventus teve aquele atraso no fornecimento de uniformes que nós falamos. Nós falamos bastante e apertamos bastante essa tecla aí. Os uniformes terem atrasado. E o Juventus continuou utilizando os uniformes velhos. E mesmo com a chegada dos uniformes novos em atraso, as camisas de goleiro demoraram um pouquinho mais. Elas só foram aparecer já aí no fim da série A2. E só a camisa preta foi utilizada, a camisa modelo 2022. Vamos recapitular as camisas? 4 em 2014. 3 em 2015. Em 2016, 7 camisas diferentes. Em 2017, mais 2. Em 2018, 3 camisas novas na coleção do André Dias. Em 2019, 1 camisa só. Em 2020, essa camisa foi acompanhada de mais 2. Em 2021, mais 2 camisas. E em 2022, apenas 1 camisa nova. Totalizando 25 peças. Deu quase aí o número de dias do mês, que é o dia dessa festa de hoje. Aliás, por falar em festa, por falar em evento, neste sábado vai ter a exposição de camisas de goleiro... Não, a exposição de camisas do Juventus. E vai ter de goleiro também, claro. Mas vai ter uma exposição de camisas do Juventus lá na sede social do Juventus, na rua Combinador Roberto Golini. A gente espera você lá, com camisas raras, históricas e muito legais do Juventus. A gente espera você também pra gente bater um papo sobre camisas. Se você puder ir, nós esperamos você lá. Curta esse vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos juventinos. Se inscreva no canal se você ainda não faz parte do nosso canal aqui. Faça parte, se inscreva aqui, que você vai gostar das coisas que a gente vai mostrar pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Um abraço.